No vídeo de hoje, vamos desvendar tudo sobre o Grimace Eu vi muitas pessoas no YouTube falando sobre um tal de Grimace Ou seja, um monstro roxo que tem um shake e eu não estou entendendo E eu quero desvendar tudo sobre o Grimace Porque tem uma galera falando que coisas estranhas acontecem Depois que você toma um milkshake do Grimace Eu quero ver se isso é verdade Eu descobri coisas muito interessantes sobre o Grimace Primeiro que o significado dessa palavra pode ser Rosto grotesco e cara feia Mas eu não parei minha pesquisa por aí e descobri mais coisas sobre ele Primeiramente, eu descobri a origem do Grimace Ele foi criado pelo McDonald's em 1971 E conhecido como Evil Remains Por quê? Porque ele rouba milkshakes Isso é muito bizarro Rouba milkshakes, incorporação de um milkshake ou de uma papila gustativa Isso é quem o Grimace é E agora eu preciso tomar esse shake Eu também descobri que o Grimace shake foi relançado dia 6 de junho de 2023 Então é muito possível eu conseguir um E eu também fiquei um pouco na dúvida e com uma curiosidade de saber do que ele era feito E basicamente é um sorvete de baunilha com frutas silvestre E como ele foi lançado pelo McDonald's Eu tive a brilhante ideia de pedir no aplicativo Tentei pesquisar Grimace shake e não apareceu nada Então eu entrei aqui no McDonald's e realmente Não tem nada de Grimace aqui, ó Vou aqui na parte de sobremesas e nada de Grimace shake Tem shakes normais, mas não é o do Grimace Então eu tive outra brilhante ideia Eu vou ligar pra Maria, que nesse momento está na faculdade E vou pedir pra ela ir no McDonald's e pedir no drive-thru Porque aí eu acho que a gente vai conseguir esse shake Maria, onde você tá? Oi, lô, acabei de sair da faculdade, mas eu já tô chegando em casa Tá, você precisa fazer uma coisa urgente Como assim urgente? Já tô chegando Não, você para onde você estiver e vai agora no McDonald's e procura o Grimace shake Qual nome? Grimace shake Grimace? O que é isso? É um shake? O que é isso? Exatamente É um milkshake do Grimace, a gente precisa Eu acabei de passar no McDonald's, eu tô aqui da volta Da volta Você não precisa muito? Muito? É urgente, é questão de vida ou morte Tá, é Grimace, aí eu passo o McDonald's pra comprar, né? Isso, Grimace shake, tô te esperando Sem querer eu desligar a cara da Maria Mas vamos ver se ela vai conseguir trazer o Grimace shake Oi gente, eu acabei de chegar no McDonald's aqui Eu pedi pro Uber parar porque a Lô me ligou louca aqui querendo um milkshake Eu acho que é Grimace o nome Olha gente, eu acabei de chegar aqui no McDonald's Ah, eu vou ver, né? Se tem esse milkshake que ela falou Nunca ouvi falar Boa noite Boa noite, tudo bem? Boa noite? Oi, vocês tem um milkshake Green Macy? Milkshake o quê? Green Macy? Não É um milkshake roxo? Não Parece que entrou, não tem não? Não, no McDonald's não, não Ih gente, não tem esse milkshake aqui Eu vou ter que falar pra Lô que não tem esse milkshake Aí eu volto com vocês, gente Nós estamos aqui no mercado E a gente acabou de encontrar o quê? Eu acho assim, o principal, né? Que a gente precisa pra fazer o shake do Green Macy Quase que pegou dois Pra ficar roxo, gente Vai ficar roxo, é bem Mentira Ou o Blueberry, vocês chamam do jeito que você preferir E a gente precisa de sorvete de baunilha Sorvete de baunilha fica ali, eu acho É, a gente tem que procurar Chantilly, que a gente viu que ele é aqui Leite, isso Leite e chantilly que tá aqui, ó Vai ser só pegar, tá logo ali A gente já tá com o estilo, agora é só pegar Fica com o carro, mas é pouca coisa, né? Acho que nem precisa, né? Então agora a gente só vai terminar de pegar as coisas que vão precisar Para o shake do Green Macy E a gente já volta com vocês A gente encontrou o sorvete A gente encontrou o sorvete Na verdade a Maria encontrou, eu não encontrei, ó Ela já vai pegar aí E agora só falta leite E chantilly Leite e chantilly Chantilly A gente achou, mas a gente esqueceu de pegar É, só pegar isso e finalizamos Chegamos em casa e vamos fazer agora o quê? Vamos preparar o milkshake do Green Macy E a gente tem tudo aqui que a gente vai precisar Porque a gente já comprou Leite, né? Isso, leite Aí aqui tem o verdilo Ou blueberry E o sorvete Que a gente vai precisar Vamos colocar aqui Os blueberries Vou colocar uma quantidade assim E se precisar mais eu ponho depois Aí a Maria coloca o sorvete E eu estava... Olha só, eu estava pesquisando Quanto que... Não, acho que tem que botar mais um pouco assim Bastante Eu estava pesquisando E daí eu vi muita gente Que assim que tomou o milkshake Acontece um negócio bizarro Quando você falou, quando você me ligou Eu não conhecia esse milkshake Aí fui pesquisar no Google, né? No YouTube Aí as pessoas falavam que ia acontecer Alguma coisa estranha Aí eu fiquei com medo É, eu vi isso também Mas eu quero ver se é verdade, né? Porque às vezes é mentira Tá bom Às vezes é mentira Eu não sei Vamos ver se é verdade, né? Não vai que acontece Ué, mas a gente tem que testar Tem que beber pra ver Eu vou bater lá agora E daí eu volto já É, dá só... Só tipo um... Chorinho Todos os ingredientes estão aqui Daí agora a gente vai bater E finalmente experimentar o milkshake, né? Vamos experimentar E o chantilly, cadê? Tá ali Mas a gente vai botar no final É, de decoração Ó, já começou a dar ruim aqui, ó Gente! Ficou pronto Ficou um pochinho! E ó, realmente Nossa, a cor ficou bonita A receita tá certa Porque ficou da cor que é o milkshake Ficou bem da cor, né? Do milkshake Tá idêntico, olha isso Eu não vou querer beber isso não Ah, todo mundo vai ter que experimentar Mas não tem um negócio aí De quem bebe, ele vai trazer Eu vou pegar pra ver Eu acho que eu só vou experimentar por curiosidade Mas o meu bebê tudo não Vai acontecer Mas aí já não muda Se você experimentar o bebê É a mesma coisa Eu tenho um só pra você ainda, pai Uma cor linda, olha Aqui, tem um pra você Tá, deixa ele pro meu Ah, você vai colocar o chantilly? É, você é bem fiel, né? Sim O chantilly, se você quiser, pode botar umas frutinhas pra decorar também Olha Mas eu também Nossa, ficou bonitinha Ficou bem roxo, né? Ficou muito roxo Gente, e demorou, né? Pra bater, né? Muito tempo A gente ficou aqui, o maior tempo Esse milkshake é difícil de fazer É, então Ó Aqui Vamos ver Agora vocês vão experimentar pra ver se é gostoso, né? Mas você primeiro Vamos ao mesmo tempo, vai Um, dois, três E É bom? Não veio quase nada Acho que esse caramba daqui não é pra beber milkshake Ah, tá fino Vou tentar mais um Ah, eu gostei Hum, agora veio, eu gostei Bom? É bom, pior que tá muito bom O cheiro tá muito bom Você quer experimentar também? Ah, eu sei que Você Ó Experimenta Só que é difícil É bom, né? Muito bom É, gente Eu gostei E deu pra decorar e fazer até assim Por quê? Correndo dormindo Deve ter acordado Viu que a gente tá tomando um shake E tá querendo assustar É bom que tem um pouquinho aqui pro Rian Mas você é tão bom Por que eles tiraram de fabricação? Ah, eu não sei Por causa dos problemas, será? Não tem nenhum problema Não tem nenhuma coisa estranha Não sei o que é o Rian Vamos lá Eu acho que é o Rian A gente aproveite Gente, a plataforma é forte A gente já criou a nossa história Ó a Rian, a gente já sabe Rian Rian, vem pra clicar Tem milkshake pra você, Rian É, então, a gente tem milkshake Deixa eu pra você, pai Que ele vai te obedecer Eu não Será que ele ouve que ele tava fazendo milkshake? Ele tava dormindo Ah, ele tava dormindo? Ele tava dormindo Não tem nada aqui, não Ih, tá dormindo Queria bater porta Deixa a janela aberta, será? Não, não é tudo normal aqui É, tá de noite A gente vai ficar abrindo o quarto, fechando Acho que foi no teu quarto, viu? Ai, meu Deus Lohane, Lohane, Lohane Maria Lohane Maria, Lohane Maria Ali, ali, ali Se esconde, se esconde Gente, gente Quem é esse? Que boneco é isso? Você não tá vendo que alguém vencer? Você não tá vendo, pai É, que? Cuidado É aquele, é aquele É aquele, é aquele Meu Deus Você tá capaz de beber e aparecer ali Ai, onde a gente vai se esconder, pai? Esconder o quê? Não, gente O que ele pode fazer com a gente? O que ele tá com isso pra cá? Agora Sobe aqui Sobe, sobe aqui Sobe aqui Vai, gente, esconde Se esconde, se esconde Ele tá, ele tá arrumando Se esconde, ele tá indo lá pro meu quarto Ele tá batendo nas portas Gente, ele é agressivo, ele é agressivo Poxa, gente, igual a bebida Ele é da cor da... Ele é a bebida Aí as pessoas tomavam e aconteciam alguma coisa Mas eu achava que era brincadeira Eu ficava rindo Não, vamos lá Ele vai fazer o que pra gente? Não sei Não, cuidado E não Ele é do mal Ele é do mal Ele é do mal, ele sobrou na porta Ele é agressivo Vai, vê lá, pai Abre Acho que ele foi embora Eu tô vendo ali Acho que ele foi embora Vai, vai, vai Ele tá me ligando, gente, vai Vai, tá me agarrando Vai, tá me agarrando Vai, vai, vai Corre Sai, sai, sai Joga isso nele Joga isso nele Fecha a porta Fecha a porta Fecha, fecha Gente, eu nunca vi isso O que é isso? Pai, eu nunca vi isso Gente, ele é muito grande Tipo, ele... Ele é muito grande Pai, vai logo A gente pode ver ele indo embora, pai Você acha? Não é melhor deixar? Ele se escondeu Aí a gente pega E faz alguma coisa com ele, pai Não é possível Isso é verdade Ah, vocês beberam... Vocês beberam o milkshake dele Não é pra beber, cara Maria, vai no banheiro Maria, cuidado Ele deve estar aí no banheiro Ele pode dar um susto na gente Vai, desce Vê se ele saiu Se ele tá fazendo alguma coisa Cuidado com a escada, gente Cadê ele? Sabia que isso não era uma boa ideia Desde o começo Na cozinha Cadê os milkshakes? Olha Ele... Olha Oxi Você não tinha bebido não, né? Esse aí tava cheio Esse aí era o meu Tava cheio Ele bebeu o milkshake da Maria Mas ele bebeu tudo? Bebeu tudo E pra onde é que ele foi, pai? Não sei Pra lá pro Zay Eu acho que ele não foi, né? Se não usar ele ia latir Ele deve ter corrido pra fora, gente Como é que o bicho... É o milkshake Como é que um bicho desse sai? Olha 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 as cordas do milkshake aqui, pai É o milkshake Será que ele vomitou? Será que ele bebeu e saiu vomitando o milkshake? Como assim, pai? Saiu vomitando? Isso deve ser uma gota que caiu, né? Será? Ah, mas é muito grande Mas você já viu o tamanho dele, pai? Sim Ah, ele é muito grande, de verdade Olha, parece que é um rastro, mano Parece que quando ele correu Olha Olha que tem vários Meu Deus, tem uma barata ali no milkshake Vamos entrar, vamos entrar Deixa aí Não, pai, vamos ver lá fora se ele tá lá fora Não, não, não Ele saiu O rastro, olha o rastro Olha o rastro, olha Tem um ali, um aqui, um aqui E um ali Gente, juro, até agora eu tô sem acreditar que realmente existe o Grimace Se eles toparem muito, a gente pode fazer de novo um milkshake Não, não Só que aí a gente faz uma armadilha Pra descobrir quem tá fazendo isso Pra pegar ele Isso, boa Ó, pai, teve vários vídeos que eu vi E pode ser o mesmo Grimace Não diferente Sim Então, a gente pega e descobre o que tá acontecendo E vocês quiserem É, a gente descobri Mas se vocês quiserem mesmo, vocês vão deixar o like aqui e comentar aqui Tá, agora a gente tem que tentar aquela sujeira antes da tua mãe chegar Que ela não pode saber disso Vamos, gente